Palavra de Poder com o Profeta e Apóstolo Miquéias Castrezzi Shabbat Shalom para você Que a graça do Deus de Israel Seja abundante em nós Amém Neemias capítulo de número 10 Amanhã fazem 52 dias De jejum Nem parece mas faz 52 dias Em que o propósito Do Senhor De Adonai de Sevaol Deus dos Exércitos Se move e moveu em nós Achou Neemias capítulo número 10 Olha o que está Dizendo a palavra do Senhor aí Assim Em vista De tudo isso Estabelecemos uma aliança Registrada Eu acho que aí nessa versão aí Vai estar 9 O último do 9 Volta um pouquinho O último do 9 Volta para trás Aí Deixa eu ver Deixa eu ver 9 e 38 O último do 9 Isso Em vista Em vista disso tudo Estabelecemos uma aliança Registrando por Escrito E com isso Fizemos um firme E com isso fizemos um firme Concerto E o escrevemos Deixa eu dizer uma coisa Em vista de tudo isso Estabelecemos uma aliança Registrando ela Por escrito Selada Pelos nossos líderes Os nossos levitas E os nossos sacerdotes Registrado como? Como gente? Registrado como? Escrita Registrado Escrito Registrado Selado Por quem? Pelos levitas E pelos sacerdotes Por aqueles Que são Vamos traduzir para agora Por aqueles que são do altar Por aqueles que tem Autoridade eclesiástica Por aqueles que estabelecem E organizam o mundo espiritual Por aqueles que atraem O mundo espiritual para baixo Desde hoje a tarde Tem um anjo me acompanhando E eu estou vendo ele Tem vários que me acompanham Mas hoje eu estou vendo um Com grande intensidade Onde eu vou Ele está espelhando eu Do outro lado Eu estava ali no altar Estava lá Eu estou aqui Eu fui para baixo Ele está Eu fui ali Ele ficou ali Eu estou aqui Ele está ali agora Preste atenção numa coisa Nós estamos acabando O jejum Amanhã é o último dia Domingo É sucote E a gente começa Sete dias mais um Já fora do jejum Porque é festa Nós passamos 52 dias 52 dias Cada dia tinha Uma palavra para você Cada dia tinha uma direção Para você Se você pegar a história Você vai ver que Neemias A partir do capítulo 8 Em diante Ele começa agora Depois dos muros Os muros ficaram prontos Em capítulo 6 Verso 15 52 dias depois Eles ficaram prontos Dia 25 De Elu Os muros ficaram prontos Agora No capítulo 10 Ele Do sete em diante Começa a organizar Muitas coisas Porque não adianta Só reconstruir Coisas foram Reestabelecidas Na sua vida Coisas começaram A ser restabelecidas Na sua vida Não adianta agora Deixar o muro vazio E desprotegido Não adianta Fechar a porta Por dentro Ou por fora E não se proteger E não seguir princípio E não seguir regras Não seguir Ordens divinas Não adianta Você fazer campanha Vamos traduzir Não adianta Você fazer campanha Vindo uma Ou na outra festa Não adianta Você vir num culto Ou no outro Se você não precede A sua vida Cheia de princípio Não adianta Nada construir muro Não adianta Nada jejuar Se a sua verdade Não estiver No coração De Jerusalém Não adianta É por isso Que tem pessoas Que desistem Ao invés Delas continuarem Mesmo caindo Elas dão Ouvido Aos mercadores Já já Eu vou falar Deles Elas dão Ouvido Aos mercadores Mercadores É aqueles Que vendem As coisas Nem parece Né Lembra Uma vez Na tua Bíblia Que Jesus Chega no Templo E ele Dá um Chicotada Em quem Estava vendendo As coisas No templo Porque ali Fizeram De comércio Eles vendiam Os animais Para chegar Lá no Templo Mas o Objetivo Daquilo Não era E não Nunca Poderia A casa Do senhor Nunca pode Ser um Objetivo De venda De troca Não posso Fazer campanha Para conseguir Carro novo O carro novo Vem Quando Realmente Eu tenho Meu coração Nele A minha vida Minha cura Minha transformação O meu milagre Vem Quando Verdadeiramente Eu estou Nele É isso Que é Preste atenção A proposta Do espírito De Arua Foi Construa Muro Reconstrua Muro Alguns Não tinham Muro Nenhum Começaram Do zero Outros Os muros Estavam Com brecha Vamos tampar As brechas Outros Os muros Estavam Só o pó Da rabiola Ele levantou Os muros Espiritualmente Levantamos Os muros Passamos Por Rosh Hashanah Passamos Por Yom Kippur Agora vai entrar Sukkot Festa de habitação Os muros Estão prontos As portas Estão prontas Porém O que você vai fazer Lá dentro? Você vai olhar E vai falar Está lindo Agora eu vou morar Fora de Jerusalém Está lindo Agora eu vou esquecer Os muros Quem é que constrói O muro E não habita Dentro daquele lugar? Ninguém Primeira coisa Que você tem que fazer Quando você compra O terreno É pôr muro Para depois Você começar a construir Porque se não Vem o bandido Invade E depois toma Sua terra E não sai De lá Reconstruiu O muro Agora olha só Vai para o versículo Capítulo 10 Vai no versículo De número 29 Nós viveremos De acordo Com a Torá De Deus Olha o povo Dizendo Nós viveremos De acordo Com a Torá De Deus Dada por Moisés O servo De Deus E cumpriremos E obedeceremos Todos os mandamentos Regras e leis De Adonai Nosso Senhor Verso 30 31 aliás Você achou? Verso 10 Capítulo 10 Capítulo 10 Verso 31 Não daremos Nossas filhas Por mulheres Aos povos Da terra Nem tomaremos As filhas dele Como mulheres Para os nossos filhos É o povo Aqui assumindo Por escrito Os mandamentos De Deus Você já parou Para pensar Que você tem Um mandamento E que sua vida Talvez nunca foi Estabelecido Um mandamento Para você seguir A vida E você faz Do jeito que você quiser E depois espera O milagre Na mão do pastor Oh quanta gente Enganada Eles fizeram Um documento E dizemos Olha Essa é a regra E nós vamos Obedecê-la Continua lendo Se os povos Se os povos Da terra Trouxerem Mercadorias Ou comidas Para serem Vendidas No shabat Não As compraremos Deles No shabat Ou em um dia Sagrado Achou? Vocês estão perdidos? É assim Vocês aprendem A comprar Uma bíblia melhor Ha ha Acha aí Os meninos Do som Estão perdidos Verso 23 32 Acho que é 31 Aí na bíblia normal 31 na bíblia normal Atenção então Aí o pessoal Do som A hora que eu for lendo Vocês vão mudando Ok? Renunciaremos No plantio E a colheita Dos campos No sétimo ano E não Cobraremos Dívida nele Sétimo ano Está falando O ano da libertação O ano do shemitah O ano do descanso Sete O dia do descanso Você trabalha Igual um louco Obedeça a lei Do Senhor A lei de Deus Para trabalho É seis por um Se não houver descanso Não tem Realinhamento Não tem alinhamento Com as coisas de Deus Ele é tão bom Que se preocupou Até com o teu descanso E você e eu Muitas vezes Ignoramos O descanso Que ele nos deu Shabat não é sábado Shabat é plenitude Descanso Renovação De energia Com Deus Shabat não é sábado Esqueça isso Shabat não tem a ver Com sabatismo Continua lendo Imporemos Sobre nós Uma taxa anual De um terço De shekel Como está aí? Deixa eu ver como está aí A terça parte De um ciclo Um terço De shekel Ou seja Quatro gramas De prata Para o serviço Da casa Do nosso Deus Vamos continuar lendo Você vai entender Onde eu quero chegar Verso 33 Eu acho que aí Na bíblia é normal Para o pão Da proposição Para oferta Regular de grãos Para apresentação Regular da oferta Queimada Para as ofertas Do shabat Para as ofertas De Rosh Kodesh Nos tempos designados Em outros tempos sagrados Para oferta Pelos pecados Para trazer expiação Para trazer expiação Por Israel E por todo o trabalho Relacionado A casa do nosso Deus Nós Os sacerdotes Os levitas E o povo Estão me acompanhando? Sim? Lançaremos sorte A respeito Da oferta De madeira Para que ela seja Trazida A casa do nosso Deus De acordo com nossos clãs paternos No tempo próprio Ano a ano E então a ser queimada No altar Do Senhor Adonai Nosso Deus Como prescreve a Torá Verso 35 No de vocês Todo ano Todo ano Traremos as primícias Da nossa terra Por que? Todo ano Porque a forma A forma legal Nessa época era anual A nossa forma aqui É mensal Então traduza Todo ano Como todo mês Traremos as primícias Da nossa terra E as primícias Do nosso fruto E todos os tipos De árvores De árvores A casa de Adonai Traremos também Os primogênitos Dos nossos filhos Do nosso gado Como prescreve O mandamento A Torá E o primogênito Dos nossos pastos E rebanho A casa Do nosso Deus Aos sacerdotes Ministradores Da casa de Adonai Verso 37 No de vocês Traremos As primícias Da massa Nossas contribuições O fruto De todo tipo De árvore Vinho E azeite De oliva Aos sacerdotes Corranim Nos depósitos Da casa Do nosso Deus Com os décimos Da nossa terra Para os levitas Pois eles Os levitas Recebem os dízimos De todas as cidades Aliás Recebem os décimos De todas as cidades Onde nós cultivamos O coen O sacerdote O descendente De Arão Deve estar Com os levitas Quando os levitas Receberem os décimos Os dízimos Os levitas Trarão O décimo Dos décimos A casa Do nosso Deus Do nosso Deus Primícia Das primícias É isso Aos levitas Aos Aos depósitos De suprimento Pois o povo De Israel E os descendentes Da tribo De Levi Devem trazer Oferta De trigo Vinho E azeite De oliva Aos quartos Onde se encontram O equipamento Do santuário Os corranins Ministrantes Os porteiros E os cantores Para finalizar Tá Eu vou ler Na minha bíblia Que eu gostei mais Dessa versão Nós Não Abandonaremos A casa De Deus Hum E aí Tá ali ó Pode deixar a bíblia Rodando aí Tá bom Na versão Aí ao meio Da corrigida Ao meio Da revisada Não Desampararíamos A casa Do nosso Deus Então quando você Acha Que é um favor Você dizimar Quando você acha Que é um favor Você trazer As suas ofertas Quando você acha Que é muito Você trazer As suas ofertas Entenda Que seus muros Não ficarão Prontos Não ficarão Nada estabelecidos Porque eu estou Lendo a bíblia Aqui Entenda que Não adianta Reconstruir muro Não adianta Fazer campanha Do muro da vitória Do muro da saúde Se você Não manter E não deixar De cuidar Da casa Do papai Tabernáculo É isso Cada um Tem que fazer A sua parte Cada um Tem que trazer A sua parte Os sacerdotes Tem que trazer A sua parte Os levitas Tem que trazer A sua parte É Agora E aí Nós estamos Acabando um propósito E eu não estou Falando só De dinheiro Porque é muito Medíocre É muito medíocre Você achar Que a oferta É só dinheiro Aqui Alguns vão dizer Mas a oferta Era trigo Pão E eu costumo dizer Vai na sanasa E tenta pagar A sua conta de luz Com banana Se der certo Você traz banana Aqui A gente também paga A sanasa Com banana Do contrário Um pouquinho De inteligência Você vai saber Que a forma De ganho É outra Então preste bem Atenção Reconstruímos Os muros Agora Neemias Começa a colocar Ordem Começa a colocar Ordem Olha Você faz isso Você faz isso Se você ler Depois Cada tribo Tinha Tinha que escolher De dez Famílias Uma Cuidava do templo Quem recebeu O testemunho Da evangelista Vilani Que veio aqui Ouviu O que ela disse E aquilo Para muitos Aqui Não para todos Mas para alguns Muitos Pode ter sido Um tapa na cara Dizendo Olha Eu trago de fora Para reconhecer Quem de dentro Não reconhece Manter o altar Comer do pão O fogo Não pode apagar O fogo Não pode apagar Em hipótese Nenhuma Você vê Quatro intercessores Ainda A igreja Não comprou Comprar Significa No meu modo De dizer Ainda não Entendeu O que é Tabernáculo Muitos Aqui Não entenderam O que é Tabernáculo Senão todas as cadeiras Estariam cheias Porque tabernáculo Nada mais é Um lugar onde você vem Para receber uma força Para uma semana Não é no domingo Tabernáculo Tenda Significa Uma voz de revelação Que te dá Impulso Para uma semana Por isso que a tenda Por isso que o tabernáculo É no shabat O dia do descanso O dia de estar pleno A conexão com tempos Nós precisamos entender As portas dimensionais Querendo você ou não Que acredita Existem Ah, mas é que Sexta no nosso calendário É um dia Um dia cansativo Para todo mundo Para todo mundo Mas quando você entende Que se você passa Pela porta Deixa eu dizer uma coisa Para você Cadê o menino Deixa eu ver se veio hoje Aqui Michel O Michel não veio hoje O Michel recebeu No dia do Yom Kippur Uma proposta de emprego Ele está desempregado Michel nem é membro Aqui da igreja Onde ele mora mesmo É Arthur Nogueira Ele passa a semana Em Campinas Depois no final de semana Vai para casa lá E no dia do Yom Kippur Ele recebeu um e-mail Dizendo Olha Marcamos uma entrevista Para você Pode comparecer E ele respondeu assim Olha Hoje eu não posso Pode ser marcado Outro dia A pessoa responde Automaticamente Não, não Ou é hoje Ou você perde a vaga Aí ele me manda Uma mensagem Apóstolo Que eu faço Eu digo assim O princípio é um A sua fé está em aonde Ele disse A minha fé está Em cumprir o meu voto De Yom Kippur E você viu Que o menino veio aqui Aí ontem Ele me escreve Dizendo Olha A mesma mulher Que havia falado Que eu havia perdido a vaga Me disse Que não acharam Ninguém compatível Com a vaga E estão querendo Que eu conversar Comigo de novo Ele me ligou Me mandou uma mensagem Mó feliz Dizendo Eu não sei se a vaga É minha ou não Se vai dar certo ou não Mas eu estou tão feliz Porque eu obedeci O princípio De Deus Eu nunca vivi isso E olha A mulher me ligou De novo E aí irmão E os nossos Não vêm E os de casa Não vêm Estou apontando Para quem não veio Não vêm A menina ali Que está Com um decreto Humano de câncer Veio Adiantou fazer jejum? Dá um pé nesse muro Começa de novo Porque se não Estabelecer princípio Se não Seguir princípio E não cuidar De Jerusalém Jerusalém é você A casa É você Israel A igreja Ela não substitui Israel A igreja Cristã Não substitui Israel Israel é um A igreja é outra Que se juntarão Em um só Nós somos gentios Que fomos resgatados Porque Israel Abandonou Yeshua E ele veio Para os gentios E aí irmão Eu estava feliz Com o menino Pelo telefone Ele não estava feliz Porque a vaga Era ou não dele Ele estava feliz Porque deu certo O propósito Ele estava feliz Porque ele foi Tão ousado Ele estava aqui Eu acho que Cadê a irmã A irmã Estava com ele Eu falei Que prova hein Foi na quarta Eu falei Que prova Deus provando Será que você passava? Será que você passava? Se você passava Aleluia Baruch HaShem Louvado seja o nome do Senhor Mas será que muita gente passou? Não Será que o livro fechou E não viu aquilo? Está ali ó Não desampararíamos A casa de Deus Não abandonaremos A casa de Deus Às vezes você não tem oferta Mas você é maior Mas você é maior A maior oferta É você Você viu A irmã Veio lá de Indaiatuba Sem dinheiro E disseram pra ela A irmã Vilane Evangelista Vilane Lá da Não vou falar o nome da igreja Que está gravando Mas depois eu falo Falaram assim pra ela Mas pra que você precisa ir lá Pra encerrar o seu jejum? Pra quê? Pra que você precisa ir lá Em Campinas Pra encerrar o seu jejum? Encerra aí na sua casa Sabe o que ela respondeu pra pessoa? Ela disse Eu tenho que estar No ambiente Que tem unidade de fé Que você atrasa pra chegar E você perde hora pra chegar E você não quer vir no culto Que muro é esse reconstruído? Você não quer prestar Serviço a Deus O Senhor sabe O Senhor sabe A sua necessidade Por isso que Ele está Me mandando falar Quando No mundo espiritual Eu honro Ele Diante do Pai Ele me honra E quando Ele me honra Diante do Pai Nada Absolutamente Isaías 54, 17 Toda ferramenta preparada Não prospera Contra mim Porque eu honrei Ele E Ele me honra Diante das pessoas Não é a multidão É a unidade de fé Não é o modismo É a unidade de fé Tem gente que usa talite Tem umas pessoas por aí Que meu Deus Olha a gente não pode pecar Tem gente que Parece que virou moda Colocar isso aqui Achando que é igual uma gravata Arranca a gravata E bota talite Não, não, não Tem um significado Tem uns pregadores aí Aí bota lá o talite Não sabe nem Pega o talite E arranha Arranha no talite Assim Isso aqui Não é um pano qualquer Isso é um símbolo Para nós gentios O símbolo primário O símbolo de Arua Da proteção do Pai Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque agora eu vou Para um outro lugar Põe a tela para mim A tela do desenho Eu não preciso abrir a Bíblia Depois você abre aí Aliás você já deve Você já deve saber Decoram o que eu vou mostrar lá Olha ali Está meio escura a imagem Por causa do fundo preto Mas você está vendo Será que dá para apagar ali Acho que é melhor Você está vendo ali Um soldado Esta é a imagem De um homem De uma mulher de Deus Pode ascender de novo Tomás da igreja É isso? Obrigado Senão a imagem da filmadora Fica ruim Ali é a imagem Que eu e você Devemos ter Depois de reconstruir o muro Aliás já deveríamos ter Antes e durante E depois da reconstrução Mas olha lá Talvez você saiba A ideia de a cor Isaías Efésios 3 Efésios 6 A partir do verso 13 Não vou abrir Vamos ler lá Você tem que ter A capacete da salvação Você tem que ter A couraça da justiça Você tem que ter A espada do espírito Ali embaixo está escuro Você tem que ter O calçado das boas novas Do evangelho Da paz Você tem que ter O escudo da fé E você tem que ter O cinto da Verdade Olha aqui para mim agora Depois Copia para o grupo Da igreja Isso aí meninos Joga para o grupo Principal da igreja Para eles terem Essa imagem Preste atenção Numa coisa Capacete da salvação Eu não quero falar Dele hoje Coraça da justiça Eu também não quero Falar muito Eu quero focar Em algumas coisas Primeiro Escudo da efé Escudo da emuná Você recebe isso O escudo Fica na mão Esquerda A mão mais fraca Não vou entrar No detalhe Dos canhotos Aqui Tá bom Dos canhotos A gente ensina Depois Tá bom Mas a mão mais fraca Quem já É policial Aqui Quem já foi No exército Sabe Tática de guerra A mão mais fraca Você fica com Arma de defesa Para você rebater Na mão direita Só um detalhe Aqui que eu vou falar Um pouquinho De uma coisa mais Intensa Essa mão esquerda É a mão do coração Então se você Não tiver fé Para suportar Os dardos inflamados Teu coração Contamina E você cai Prometo Não me aprofundar Nisso Porque Só nisso Para a gente Ir para uma Linha mais profunda Eu ficaria Uma semana Para falar A importância Da mão esquerda Então na mão esquerda Escudo da emuná Da fé Emuná Não é essa fé Aí eu acho Que vai dar certo Eu tenho Absoluta certeza Porque eu escuto aqui Eu tenho fé Absoluta A emuná Não é Ai meu Deus Será que vai dar certo Será que vai cair Meu pagamento O que é cair pagamento Se não cair pagamento Se caiu Não caiu Eu vou Eu tenho escudo É fé Bater o dardo Vai bater E vai voltar Agora a espada É na mão esquerda Da direita A mão direita É a mão mais forte A mão que a arma Que você tem É para ataque Então você defende E ataca Você defende E ataca Agora olha lá Por que dois pés Você já viu o saci andando Já viu o saci andando Demora né A gente ora tanto Que o saci até aparece Outra perna Ele pula Mas por que duas Por que dois pés Porque nós temos Duas alianças Antiga aliança Com Moisés E a nova aliança Com Yeshua Sem ela Você não anda As pessoas dizem Ah mas aí não existe Mais lei Yeshua não veio Jesus não veio Para abolir a lei Ele veio Eu vim cumprir lá Eu vim cumprir lá Duas alianças Esquerda Direita Eu tenho que estar ligado Com a lei Pela graça Não a lei legalista A lei Que me revela A graça No filho Em Yeshua Em Jesus Tenta andar com uma perna só Você não chega em lugar nenhum Vamos lá Escudo da fé Já falei Capacita de salvação Não vou falar muito agora não Espada Já falei Cinto Da Verdade Por que sinto da verdade Por que Preste bem atenção no que eu vou dizer Por que sinto da verdade Todas as dores de parto É nessa região Barriga Útero O apóstolo Paulo fala assim Para as igrejas Eu estou sentindo Dores de parto Por que sinto da verdade Porque para você Estar Estabelecido Na verdade É como gerar um filho E como dar a luz A um filho Dói Não dói Dói mães Quem teve Filho Natural Dói Muito É assim Que nós Eu não estou fugindo da palavra não É assim que nós Voltamos para dentro dos muros Construímos Temos todas as nossas armas Mas o sino da verdade É estabelecido dentro dos muros E eu tenho que manter a verdade Dentro dos muros Eu tenho que manter a minha vida Dentro do princípio Se você continuar lendo Vamos voltar para Neemias Não precisa abrir não Anota aí no teu coração E estude depois Já deveria ter estudado Se você continuar lendo No capítulo 13 Você vai ver Que eles fecham as portas Para que no Shabat Não entrem mercadores Vamos ler isso Vai Vamos lá Neemias 13 Deixa eu achar aqui Verso de número 19 13 e 19 Põe aí na tela 13 e 19 É isso aí mesmo Irmão Se tiver escrito aí na sua Bíblia Sábado Não é sábado Shabat Começa sexta à noite E termina sábado à noite Não é sábado Ok Então quando você lê Sábado você vai ler Shabat Shabat Verso 19 Coloquei alguns dos meus servos Encarregados dos portões Para ter certezas Que as cargas Ou seja Os vendedores Não seriam descarregadas No Shabat Olha aí Verso 20 Os mercadores e vendedores De todos os tipos de mercadoria Passavam a noite A noite fora Passaram a noite fora De Jerusalém Uma ou duas vezes Até que eu vos adverti Ai Não gosto de pastor Que me chama atenção Então você precisa ler a Bíblia Nemismo chegou lá Oi amigo Legal Continua lendo Olha aí Por que estão passando a noite Junto do muro Façam isso outra vez E usarei E jogarei flores Para você É isso que está aí É isso Aí está Ei lançar mão sobre vós Se outra vez o fizer Como que está ali Deixa eu ver Se outra vez o fizer Ei de lançar mão Sobre vocês Sabe como está a minha Bíblia A minha Bíblia está assim Façam isso outra vez E usarei de força Contra você Vai jogar flores Joga flores No seu inimigo Querido Ai o diabo está me tentando Toma rosa Receba as flores Que eu te dou Hã? Prenderam Olha aí Receba Ai o inimigo está me tentando Recebe as flores Vai bater com ele Com uma rosa Eu usarei de força Sabe o que diz isso Para nós Aprenda a colocar limite Na sua vida Com Deus Contra as coisas do mundo Olha Esse é meu horário De trabalho Chefe Olha Esse é meu compromisso Com Deus Olha Olha parente Não venha na minha casa Está o horário Que eu estou indo Para a casa Do meu Deus Ah não Mas vamos no shopping Ah vamos né Afinal todo dia Eu estou na igreja mesmo O que custa ver um filminho Ver o Coringa do Satanás Oh bicho feio Ele está dizendo aqui Não fiquem no muro Sabe o que você deveria fazer Com as propostas indecentes Que chegam para você Saia De perto de mim Eu já disse não Não mas você brinca com o diabo Ah eu não posso ser sem educação Não ser sem educação Que você cai Não seja radical com o pecado Que ele é radical contra você E ele não brinca Com o tempo Você e eu Brincamos com o pecado Agora ele não brinca com a gente Ele vem Arregaça tudo Destrói tudo Em um segundo Você demorou anos Para construir um murinho Em um segundo Continua lendo aí Por que estão passando Longe de um tomuro Se fazer isso outra vez Vou usar de força contra vocês A partir desse momento Eles deixaram de vir Durante o Shabat Depois ordenei os levitas Que purificassem E viessem E guardassem Os portões Afim de manter O santo dia Do descanso Sabe por que você tem medo De ser radical Contra o pecado Porque você acha Que amanhã Você vai depender Desse pecado Sabe por que você Você não é radical Com algumas coisas Porque a gente está Com um pezinho Na vontade do diabo Ah mas se não der Eu estou tentando Esse negócio de igreja Se não der Eu volto para trás Então volta E será amaldiçoado Porque diz a palavra Não é eu que estou dizendo Não volte Coloque limite Tem mercador Aí no seu muro Pega aqui Isso é revelação Tem mercador Aí no seu muro Querendo vender Coisas lá de fora Querendo fazer proposta Que não presta Tem mercador Vendedor Querendo tirar O princípio de você O muro está de pé Você vai destruir ele de novo Você viu quanto é penoso Um dia de jejum Você está em 51 Você vai jogar 51 dias De experiências Então manda esse mercador embora Boca Bota a boca Do trombone Sai para lá Não quero comprar nada Já tenho tudo Dentro dos muros Sai para lá Com revelaçãozinha Baixa Sai para lá Com revelaçãozinha Que não traz Princípio Traz Sai para lá Com quem vive Na superfície Hoje eu postei Uma frase Não sei quem viu Dizendo Todo aquele que Vive na superfície Quando é convidado Para mergulhar Nas profundezas Da revelação Vai achar estranho Você não é um estranho? Principalmente depois Você começou a ouvir Umas verdades Que esse baixinho Está falando Não sei o que Não ficou estranho Para muita gente Uma pastora Uma vez Há uma semana Duas e meia Duas semanas atrás Aí falou assim para mim Eu não entendo nada O que você fala Você conhece O que eu estou falando Eu não entendo nada Você fala umas coisas Você fala umas coisas Que meu Deus Mas você também conhece Quem eu estou falando Você fala umas coisas Que eu não entendo Eu falo Mas eu estou pregando a Bíblia Aí ela teve a capacidade De me dizer Que Bíblia que você está pregando Eu falei A Bíblia que você não lê A Bíblia que você não lê Está tudo aqui Lembra daquela Volta as vestes lá O que está faltando aqui O que está faltando Que nós não temos Em Efésios 6 O que falta Sabe o que falta Abra em Isaías Abra em Isaías Capítulo 59 Abre aí E aí nós vamos ver O que está faltando E que o único que pode nos dar É uma cheia Isaías 59 Deixa eu achar aqui Aí Isaías 59 17 Está falando Do nosso Senhor Salvador Yeshua Ok Lembra que eu disse O cinto da verdade Que dói Que segura Aonde nós geramos As coisas A couraça Da justiça O que falta Para aquele guerreiro Que somos nós Para entrar no Santo dos Santos O que falta Está aqui Olha o que falta Ele Vestiu A retidão Como peitoral Vou ler Na minha versão E na sua E ele usou a justiça Como Couraça Olha para mim Justiça Não é vingança Humana Porque quando a gente fala assim Deus vai fazer justiça A gente quer Vingança No nosso modo E justiça Para ele Não é vingança Como a gente Pensa que é Sabe assim Não Eu vou orar Tem umas pessoas Você já ouviu essa frase E se você é uma pessoa Que falou essa frase Se arrependa Assim Vou botar o nomezinho dele No meu joelho Eu vou orar Tem gente De plataforma Não vou nem falar Altar Tem gente De plataforma Que fala isso Vou botar o nome No joelho Para orar Uma cumba Quer que dá Uma tabaco também A gente leva Para você Quer a cabeça Da galinha Vamos comprar Porque isso é uma cumba A justiça de Deus Não é vingança nossa É a vingança dele Como ele quiser Da forma que ele quiser Mas aí Quando você está Quando você está Precisando de uma palavra Você ouve essas pessoas Aí eu vou botar O nome dele No joelho Aí você fica Ai que bênção Vai junto para o inferno Dá a mão E entra no No Sheol Porque é assim Está na Bíblia gente A Bíblia que falaram Que aí não conseguem entender Vamos ler então Continua aí Aqui E ele vestiu a retidão Como peitoral E a salvação Como um elmo Um elmo Sobre sua cabeça Elmo é Capacete Como está ali E pôs na cabeça O capacete Da salvação Olha o Messias Olha o Mashiach O Messias Jesus Vai chegar a parte Onde só ele pode nos dar Vestiu-se Olha aí E ele vestiu roupa Ali está Vestiu-se de vingança Dele Não é a nossa Ele sabe vingar A nossa vida Ele sabe vingar A nossa vida Vou falar para cá Ele sabe vingar A nossa vida Não é a gente A nós Cabe Amar Difícil Não é? Se alguém falar Que é fácil amar Me ensina Tem umas pessoas Que veem nossos vídeos Veem nossas mensagens Olha eu até concordo Mas você poderia fazer disso Você poderia fazer isso Ou outros nem concordam Fala isso E aí é um herege Um bruxo Um bruxo Irmão do capeta Fala de tudo Quando nós criticamos demais É porque nós não temos coragem De mudar verdadeiramente E o muro vai cair de novo Quem tem Tem uma frase Do Luiz Hermínio Que ele falou Acho que é dele Não sei É Quem tem Muita capacidade Para Deixa eu lembrar Quem tem Muito argumento Tem falta De arrependimento Se você pensa demais E justifica demais Você não se arrepende fácil Não Você já viu aquelas pessoas Você vai e fala Não veja bem Deixa eu te explicar uma coisa Não Você não está no papel De explicar Você está no papel De correr para a pessoa Do machia E pedir perdão Quem é bom de argumento É ruim de arrependimento Hum E aí Não sabe pastor Sabe É porque Eu vou falar uma coisa aqui A grande maioria de vocês Os pastores É quem estão atendendo agora Se você chega para mim Com muito argumento Eu encerro a consulta Espiritual Na hora Eu não é pastor Eu já falei Eu já cortei assunto Vamos parar por aqui Acabou O dia que verdadeiramente Você quiser Ter o teu coração Arrependido Aí sim Eu vou lutar por você Nas dimensões Do contrário Viva a sua vida Como você quiser Quem é ruim De arrependimento Quem é bom de argumento É ruim de arrependimento Então Neemias Estava sendo Criterioso Sai do muro Porque senão Eu vou descer a mão em vocês É isso que ele falou Só que a Bíblia Está escrito bonito É isso que ele falou Ou você para De matazanar Eu vou dar um pedala Na sua cabeça Aí você fala Ai não Pecadinho Olha Fica aqui Viu pecadinho Tem gente que fala assim Olha pecado Como eu mudei Tem gente que quer Evangelizar o capeta Gente Não Eu não estou falando De pessoas Tem gente que quer Evangelizar E achar um meio Para o erro Ser bênção É ou não é? Não Por pecado Você já viu o gato? Quem tem gato aqui? Eu tenho gato Você já viu? Você já viu? Você coloca o negócio aqui Assim Não vou fazer com isso aqui Deixa eu ver Não, não vou fazer Não, vai cair Você já viu? Você coloca o negócio aqui Com o gato O gato vem E vai E joga no chão Esse gato está de brincadeira Aí você vai lá E bota o negócio Ele olha para você Tipo Olha para o negócio Você tem que pegar o gato Jogar água nele Para ensinar Para bater no gato Você bota de novo lá Tem gente que brinca Com o diabo assim Ó Não me pegou Mas ele vai voltar Ele vai voltar Continua Vestiu-se de vingança Vou ler aí na versão de vocês Vestiu-se de vingança Uma chia E envolveu Olha aí No zelo Como Numa Capa É isso Que guerreiro Precisa encontrar No Messias Aqui ó Sabe o que é isso aqui? Você só encontra amor Zelo É cuidado Zelo É vontade Zelo É paixão Pelas coisas Do eterno Zelo É se envolver Ele se envolveu Num zelo Pelas coisas Do céu Como de um manto Que cobre ele Por isso ele volta Como Alguém que é coroado Agora pelo pai Para buscar a noiva Sabe quem que dá Esse manto Que o soldado de Efésios Não tem? O próprio Uma chia Quando você se envolve Nas coisas É por isso Que eu li Neemias É por isso Que Neemias Está dizendo Vamos voltar lá Para Neemias Que eu vou finalizar No Neemias É por isso Que está dizendo Neemias Capítulo de número 10 Verso de número Último capítulo Último verso Do número Do capítulo 10 Nós Não Abandonaremos A casa Do nosso Deus Nós Não Abandonaremos Ou seja Eu estou coberto Com um manto De zelo Pelas coisas Do papai Eu não vou vir Eu não sou crente Campanheiro Que vem só Nas sete vezes Nas sete rodadas Nas sete pedradas Nas sete sapatadas Sei lá O que é Que tem de sete Por aí Não Eu não sou crente Campanheiro Eu não faço troca Eu não faço barganha Nós não Abandonaremos A casa De Deus Ah mas por que Não está dando certo Abandonou A casa De Deus Abandonou Quando você Abandona Quando você Não vive Unidade De fé As coisas Começam De mal A pior Mal A pior Mal A pior Sabe o que é Não abandonar As casas De Deus É o que Vocês estão Vendo Os quatro Intercessores Fazer Aqui Você não está Entendendo nada Por que Eles estão Andando Porque eles estão Movimentando A casa De Deus Você já Entendeu Que horas são Deixa eu ver Não quero acabar Tarde não Nove e vinte Achei que ia Demorar Mas não demorei Você Entendeu Já Põe na tela Aí pra mim Apocalipse Eu termino aqui Apocalipse De número Vinte e dois Shalom de Cristo Pra você Que as bênçãos Do Deus De Israel O Deus Eterno Sejam Sobre tua Vida Hoje E para Todos Sempre Seja Um dos Nossos Patrocinadores E lance Sua Semente Tua Oferta E teu Dízimo Nesta Terra Nós somos Um Ministério Que estamos Edificando Muitas Vidas E assim Contribui Com as Suas Ofertas Com Seus Dízimos E se O teu Coração É Liberal Para Isso Semei Para Que Os Nossos Trabalhos Não Parem Envie Sua Semente Para Banco Itaú Agência 1419 Conta Corrente 39 310 1 Banco Itaú Agência 1419 Conta Corrente 39 310 1 E Para Outros Tipos De Oferta Entre Contato Conosco Vê E-mail WhatsApp Ou Pelas Redes Sociais Contato Arroba Miquelias Castrez .com .br Ou 1999 505 9135 É o nosso WhatsApp Ou Pelas redes Sociais É só Você Digitar Evangelho De Poder E nos Encontre Lá Que Yeshua Ramashia Jesus Cristo Nosso Messias Te Abençoe Que O Espírito Do Eterno Deus Israel Te Guie Todos Os Xalão De Cristo Para Você Sobe lá No 14 Olha aí Bem-aventurados Todos os que Lavam as suas roupas No sangue Do cordeiro O cordeiro Que tem o manto De zelo E assim Ganham o direito A árvore Da vida A essência De todas As coisas Ganham o direito A árvore Da vida E podem Olha aí Somente Aqueles Se lavam No sangue Do machia No manto Dele Que é branco E assim Ganham o direito A comer Da árvore Da vida A comer Da essência A comer Do princípio E podem Somente Esses Podem Adentrar Na cidade Santa Que cidade Santa É essa A presença Onde ele Está O lugar Onde ele Vai Restaurar Esse mundo Será destruído E restaurado Por ele Final de apocalipse Quando tudo Acontecer Esse mundo Vai ser destruído E ele Vai implantar De novo Agora o reino Dele aqui Com todas As coisas Restauradas E essas Pessoas Que lavaram As suas vestes No manto Que só ele Tem Isaías 59 17 Só essas Pessoas Vão adentrar Na cidade Através Dos seus Portais Que portal É esse Além do Mashiach Além do Messias Que portal É esse Shabat Roshkodesh Vamos traduzir Shabat Sexta profética Tabernáculo Que nós começamos Aqui E você continua Na sua casa Roshkodesh Festa da lua nova Virada do mês Que portais Roshkodesh Roshkodesh Yom Kippur Sukkode Pessar Primícia Pães Asmos Shavote Pentecoste Aqui Eu não estou Forçando nada Ali temos Uma teóloga Formada Bacharel em teóloga Eu estou forçando Pelas leis A teologia Irmã Ana Não Não Pelo contrário Eu só estou Eu não estou nem Pregando aqui Eu estou ensinando Só Entrarão Nessas cidades Nessa cidade Aliás Pelos portais Dimensionais Que abrimos E que tem Aberto no mundo Do espírito Aqueles que foram Lavados pelo Manto De zelo De cuidado De santidade Do machia Isaías 59 17 Que faz com que Eu e você Efésios 6 De 13 a 15 A 17 Lá Tenhamos Além das Armaduras Nossa O manto De zelo Que nos Traz E nos Reveste Em amor Por ele Acho que o Vitor Falou aqui Ou o Tomás Alguém que falou Agora de pouco É Você consegue ver O fogo Consegue ver O amor Como é Quem que falou De vocês Eu ouvi Isso aqui Estava aí Você consegue Sentir isso Assim Sabe por que Ou você Estará Do lado Esquerdo Com os Bodes Ou você Estará Do lado Direito Com as Ovelhas Não obstante Hoje eu Mandei um Videozinho De uma Ovelha E uma Criança Será que nós Somos ingênuos A ponto De olhar Para a cabrita E para Ovelhinha Mé E ela Respondeu E você fala Entendi O que ela Falou comigo Qual a conexão Do teu Espírito Com isso Amém 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 É porque agora A gente bateu Em outra cidade Não mais o sol Ele é a própria unção Só tu é santo Só tu é santo E calma Nao com tu Nao com tu Nao com tu E nao com Jesus Só tu é santo Só tu é santo Nao com tu Nao com tu Nao com tu E nao com tu E nao com tu E nao com Jesus Só tu é santo O que é o Evangelho de Poder? O que é o Evangelho de Poder? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 Deus que é o meu desejo De lidar com o mundo inteiro É viver o meu Deus Só quer reinar, é reinar tudo Deus que é o meu desejo De lidar com o mundo inteiro É viver o meu Deus Só quer reinar, é reinar tudo Deus que é o meu desejo De lidar com o mundo inteiro É viver o meu Deus Só quer reinar, é reinar tudo Deus que é o meu desejo De lidar com o mundo inteiro É viver o meu desejo Só quer reinar, é reinar tudo Estou cantando agora Não gostar de não ser Até ver Tua glória E tomar por inteiro Me ensino tão cedo Quando está por perto E dar mais um minuto Aqui no meu desejo Aqui no meu desejo É viver o 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 meu desejo Só quer reinar, é reinar tudo É viver o meu desejo Só quer reinar, é reinar tudo É viver o meu desejo 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 Só quero queimar, só quero queimar Deus que é o meu desejo Acordi-me o meu Jesus Só quero queimar, só quero queimar Deus que é o meu desejo De me dar tudo o meu Só quero queimar, só quero queimar Mais uma vez, vai terminar Deus que é o meu desejo De me dar tudo o meu Só quero queimar, só quero queimar Deus que é o meu desejo De me dar tudo o meu De me dar tudo o meu Só quero queimar, só quero queimar Deus que é o meu desejo De me dar tudo o meu De me dar tudo o meu Só quero queimar, só quero queimar Deus que é o meu desejo De me dar tudo o meu Só quero queimar, só quero queimar Deus que é o meu desejo Se esse é o seu desejo Seja queimar De me dar tudo o meu De me dar tudo o meu Deus queimar Deus queimar Amém. 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 Você consegue sentir um fogo consumidor que ele é? Ah, eu sinto o fogo dele Você consegue sentir um fogo dele que te cela? Um fogo dele que te cura? Um fogo dele que se capiza nas feridas? Um fogo dele que apura aquilo que está agotando? Um fogo dele que respira? Um fogo dele que purifica? É o fogo dele que vem Porque nós estamos diante de um fogo dele Nós estamos diante de um fogo dele Nós estamos diante de um fogo Amém Nós vamos adorar o Senhor a respeito do fogo Vai ser Deus Ministério Evangelho de Poder Uma casa apostólica Movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética Uma casa profética Gerando filhos espirituais Que estão manifestando o reino de Deus na Terra Que estão manifestando o reino de Deus na Terra Le dot com o reino de Deus na Terra E no premio de Poder